A Univaja entende que esse é um momento importante, que torna de fato réus aquelas pessoas indicadas no inquérito policial, certamente serão processados na forma da lei e terão um julgamento conforme represa o conjunto normativo vigente. No entanto, a Univaja entende que o momento anterior, justamente o tempo do inquérito policial, deixou de considerar algumas informações que são de suma relevância. A autoridade policial não indicou até o dia de hoje quem é de fato o mandante. Nós entendemos que há o mandante. As informações colhidas preliminarmente e fornecidas para a autoridade policial dão conta da existência do mandante. Há informações também de que indica a participação de outras pessoas na atuação como uma quadrilha ou como um mando. É necessário que a autoridade policial dê a resposta não só para as famílias das vítimas, como também para a sociedade e para o mundo que tem acompanhado esse caso horrendo que aconteceu na nossa região e que dê essa resposta com precisão, de acordo com o que reza a norma e com o que reza a Constituição. Nós vimos com preocupação esse momento agora, uma vez que entendemos que o inquérito policial está finalizando. No entanto, nós acreditamos que os advogados das famílias podem atuar no processo e aí sim requerer dirigências, entender o que cabe nesse momento. No entanto, é um tempo muito próprio das famílias, é um tempo muito próprio do processo judicial, que a Univaja não é parte. Como eu disse, a nossa parte, a parte da Univaja foi entregue, foi feito com muita diligência, com muito cuidado, com muito respeito com as famílias. No primeiro momento, auxiliamos a autoridade policial, indicando possibilidades e alternativas, juntamos provas, inclusive, para que a autoridade policial trabalhasse. No entanto, esse é um tempo muito próprio do processo judicial e a Univaja vai acompanhar esse processo com muita cautela, com muito cuidado e prezando sempre para que a aplicação do direito de fato ocorra e que haja um julgamento justo, de fato, não só para os culpados, como também para a justiça em favor das famílias que estão com um sentimento ainda de perda muito grande. Até mais.